Pois bem, nós estamos aqui no Centro Cultural, onde acontece a Semana de Administração da Unemate. O evento chega ao fim com duas palestras de suma importância. Nesse momento, a palestra está sendo proferida pelo professor Marcos Hiller, palestrante de renome nacional, que fala aos acadêmicos sobre a importância das mídias sociais. Outro convidado para o encerramento da semana foi o palestrante Rodrigo Solano, segundo colocado no programa O Aprendiz. Depois da participação no programa, comecei a viajar muito e trabalhar muito com palestras. E eu não conhecia nenhum estado, nem cidade do Centro-Oeste. É a primeira vez que estou aqui e estar num evento desse é muito legal. E claro que eu venho aproveitando muito da aparição que eu tive na TV e talvez se não fosse a aparição na TV eu não estivesse podendo contar as histórias que eu venho contando hoje em dia sobre a minha vida, que eu venho fazendo hoje em dia. De acordo com os coordenadores, o evento superou todas as expectativas. Bom, hoje a gente já discutiu na primeira parte o agronegócio com profissionais que trabalham com fazendas, o pessoal que trabalha com defensivos. Agora nós estamos um palestrante falando nesse momento sobre redes, mídias sociais. Essa inovação que nós temos hoje forte no mundo é de divulgar as empresas, os produtos, nas mídias que o mundo nos proporciona, Facebook, Orkut, entre outras. Temos o Rodrigo Solano para encerrar o evento, que é o segundo colocado do Aprendiz, que vai nos falar um pouquinho da experiência dele, como é o jovem no mercado de trabalho, para que nossos acadêmicos e a sociedade também se desperte, para que o jovem tenha muito potencial.